12 horas e 20 minutos, estamos de volta com o nosso programa da Comunidade. O que vem agora na tela para trazer um recadinho para a gente é o Valdir do Ipermeno. Fala, Valdir. Alô, Márcia. É hora de falar do Ipermeno. Você vai ver agora o Glauco Maia conversando com a dona Luzia. Ela é lá de Fortaleza e ela também está tomando Ipermeno. Veja em sua tela. Dona Luzia, me conta, como que era antes de tomar o Ipermeno? Era assim, eu tinha umas câmbrias nas batatas das minhas pernas. Quando era amanhecido o dia, ficava aqueles bolos nas batatas das pernas, ficava só ai, 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 até passar. Aí eu liguei para lá para o Ipermeno, a moça mandou deixar o produto e eu comecei a continuar tomando, continuar tomando, comida hoje eu tomo. Aí pronto, desapareceu as câmbrias, desapareceu a dormência lá dos pés, já apareceu o pobreão das mãos, já eu posso barrer minha casa, passar o pano, não sinto mais lá na mão. Você viu aí a dona Luzia? Saúde, disposição, só falta você ligar agora e comprar o Ipermeno. Ipermeno não é remédio, não está vendo em nenhuma farmácia. Você compra ele por telefone e recebe em casa e tem promoção. Um frasco custa R$ 70,00. Mas levando dois frascos, você vai pagar só R$ 100,00. Está esperando o quê? Coloca no cartão de crédito, divide em duas vezes, ligue agora. Novo telefone do Ipermeno, 9-9-4-0-0-0-0-5-8. Mande o WhatsApp, 9-9-4-0-0-0-0-5-8. Muito obrigada, Valdir. Agora você que está aí do outro lado, que tem mania de andar com o celular na mão, está vacilando. A gente vai ver agora um assalto que aconteceu lá no Zumbi. Acabou que estava andando com o celular na mão, não dá mais para fazer isso, minha gente. Solta o vídeo, olha aí o jovem, vem andando, olha aí, ele vem andando, está com o telefone. Olha aí, olha o momento que ele é abordado, olha o momento que ele é abordado e passa o telefone. Não tem conversa, não tem conversa. Gente, não dá para andar mais desavisado. É uma menina, é uma mulher, gente. É uma mulher, está embaixo da camisa e está com uma toalha no bolso, eu acho. Olha aí, não teve jeito. Ela tentou esconder, não estava com o celular na mão, não. Ela estava com o celular embaixo da camisa, tentou esconder ainda o telefone, não estava andando conversando, estava com o crachá. E aí, olha isso, disfarçando, sabia que tinha uma câmera ali filmando, deu o celular, virou a cara e perdeu o telefone. Não tem mais bom, minha gente. Foi lá no Zumbi, na Zona Leste, foi 10 horas da noite, está vendo ali, olha, o relógio lá em cima. 10 horas da noite, a mulher está passando e perdeu o celular. É a mesma coisa que acontece com a pobre da Bebelzinha. Toda vez que a Bebelzinha está passando aqui pelo Bola Evap, tem um desavisado safado que rouba o celular dela. Não acabou não, vamos lá para o São Tontão, em Zona Oeste. Lá na Zona Oeste também, um outro assalto. Dessa vez, o cara estava dando sopa no carro. Olha aí, ficou esperando ainda. Era para sair e ir embora. Ele ainda ficou dentro do carro, procurou não sei o quê. Na hora que ele fechou a porta, chegou os dois bandidos, levaram o carro do homem. Lá no Santo Antônio, dessa vez, em plena luz do dia. Olha quem é o cabra safado. Você que está aí vendo o programa da comunidade, tem uma tatuagem no braço, grande. Olha a tatuagem do braço dele aí. Dá para identificar, viu? Olha aí, o momento chegou. Deu mole, deu mole. Vou dizer, por que deu mole? Deu mole, por que você tem que chegar com o carro, sai do carro correndo e entra em casa. Não dá para você ficar no carro procurando coisa, não. Procura antes de chegar na tua rua, porque não tem mais bom. Esse é um indivíduo que conseguiu, que a gente conseguiu pegar aí a imagem. E esse aí é um dos suspeitos que roubou esse homem. Olha aí, ó. E olha, gente, parou o carro antes de parar. Dá uma volta, dá uma conferida, vê se não tem nenhum veículo ligado, parado ali nas proximidades. Vê se não tem nenhuma moto também circulando. Porque, olha, eu vou te falar uma coisa. Não tem mais para ninguém, não tem mais segurança. Na frente da casa, na frente do hospital, dentro do hospital. Até em delegacia já roubaram o carro que estava lá para a perícia, já levaram. Então, não tem mais bom. O jeito mesmo é você tentar se prevenir de todas as formas possíveis e não ficar dando sopa dentro de carro. Porque dar sopa dentro de carro é pedir para levar o carro. 12 horas e 25 minutos. Vamos continuar aqui com as notícias. Hoje, dessa vez, a May vai trazer mais uma informação. Na manhã de hoje, um homem foi executado com quatro tiros. Foi no Nova Esperança, Zona Oeste da capital. Quem vai trazer os detalhes para a gente aqui na tela é a May Chapiama, que saiu cedinho hoje para poder atualizar as informações para a gente. May? Pois é, Márcio. O crime foi aqui na Rua Portugal, no Nova Esperança 2, Zona Oeste da capital. João Oliveira dos Santos tinha ido deixar a filha na escola e, ao retornar, foi abordado por uma dupla em uma moto. O garupa efetuou quatro disparos na cabeça da vítima, que morreu no local. João era morador aqui da área e, segundo a polícia, já respondia por tráfico de drogas, homicídio e porte legal de arma. E, inclusive, tinha um mandado de prisão em aberto contra ele pelo crime de tráfico de drogas. A perícia esteve aqui no local e efetuou todos os procedimentos. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, onde vai aguardar a liberação do corpo para a família. A Delegacia de Homicídios vai investigar mais esse caso. Eu volto com você, Márcia. Obrigada, May Chapiama. Foi o quê? Acerto de contas pelo tráfico de drogas. Infelizmente, essa é a causa. Doze horas e vinte e seis minutos, um homem morreu depois de ser esfaqueado várias vezes na Raiz, Zona Sul de Manaus. A polícia informou que o crime ocorreu na noite de segunda-feira e que a vítima de 21 anos foi perseguida por um grupo de pessoas. Quem vai trazer essas informações para a gente na tela? Valdir Adriano. É isso mesmo, Márcia. Esse crime aconteceu por volta das 22 horas aqui na rua Aires de Almeida, no bairro Raiz, Zona Sul de Manaus. De acordo com informações de policiais militares da 3ª Companhia Interativa Comunitária, a vítima de 21 anos, identificada como Jordan Matheus Silva, estava passando aqui na rua quando foi surpreendida por um grupo de homens, até o momento, não identificado, que já o imobilizaram próximo aqui a um container e em cegueira já desferiram diversos golpes de arma branca, principalmente na região do pescoço e também do tórax. O serviço de atendimento móvel de urgência chegou a ser acionado, mas a vítima morreu em questão de minutos. A viatura foi acionada através do CIOPES, ligaram para o 190, informando que havia uma briga de galera em frente ao condomínio Parque Solimões. Então a viatura deslocou aqui a 638. Quando chegou no local, o indivíduo já estava deitado ao chão e o SAMU já havia chegado. Já tinham acionado o SAMU, possivelmente já estava bem próximo e fizeram atendimento. A princípio ainda estava vivo e faleceu aqui no local, constatado aí pelo SAMU. Informações a mais aí que nós temos é que possivelmente foi algum tipo de acerto de contas, né? Mas isso aí que só o que vai determinar é a Polícia Civil mesmo. O corpo do homem foi encaminhado até o Instituto Médico Legal, onde vai ser liberado pela parte da manhã desta terça-feira. Até agora, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros não tem pistas de quem sejam esses homens que mataram esse rapaz de 21 anos aqui na Zona Sul de Manaus. Esse caso que inicialmente está sendo investigado pelo primeiro Distrito Integrado de Polícia que tem plantão aqui na área do bairro da Raiz. Eu volto com você ao estúdio, Márcia. Obrigada, Valdir Adriano. Fazia tempo que a gente não via esse negócio de morte por acerto de contas de galera, viu gente? A gente está vendo aí mais uma vez essa notícia. 12 horas e 28 minutos, a gente está acompanhando aí, infelizmente o homem morreu esvaído em sangue. Golpe no pescoço, golpe no pescoço, infelizmente é para a pessoa mesmo sangrar até morrer. Não tem como tirar, não. Mesmo que a opção não chegasse ali rapidamente, é muito difícil a pessoa sobreviver. E briga dá nisso. Um outro caso que a gente vai trazer para você, que tem do outro lado, foi a determinação da Justiça que negou o pedido dos advogados de defesa do delegado Gustavo Sotero para reconstituir a cena do crime em uma casa noturna da capital. Ele é acusado de matar o advogado Wilson de Lima, justo filho, a tiros. A Justiça entendeu que como existem vídeos do crime, não seria necessário fazer a reconstituição. Mês passado, as testemunhas de defesa e acusação foram ouvidas e deram detalhes sobre como tudo aconteceu. Assim como o réu também foi ouvido. O processo está na fase de alegações e pode ir a júri popular ainda este ano. O delegado continua preso. Imagina você, a mulher do Wilson Justo Filho, ir lá para a própria casa de show, onde o marido dela foi morto, ter que estar no mesmo ambiente, porque a reconstituição você coloca todas as pessoas no ambiente. Que o algoz do marido dela, numa cena que a gente está vendo claramente como foi que se deu, a única dúvida aí é qual foi o diálogo, qual foi a conversa que foi tratada ali naquela confusão e que é esclarecida com depoimento. Não tem porquê, não tem porquê fazer solicitação de reconstituição numa cena que é óbvia. Vamos lá, 12h30. Ah, a gente tem um minuto ainda, né? O programa da comunidade está terminando, mas você que está aí do outro lado e quer saber o que está acontecendo no Brasil e no mundo, 24 horas por dia, o tempo todo. A gente vai lá para o portal Em Tempo trazer informações do Nicolas Daniel, que traz o que é notícia na cidade, no Brasil e no mundo pela internet. Nicolas. Olá. Um dia antes de terminar o prazo para o registro da candidatura nas eleições gerais do país, o ex-presidente Lula escreveu um artigo para um jornal americano dizendo ainda ter fé de concorrer à presidência. O jornal The New York Times recebeu o texto direto da prisão onde Lula está, em que afirma que o tempo está correndo contra a democracia. Em outro trecho do artigo, Lula diz não querer estar acima da lei, mas que pede por um julgamento justo e imparcial. O PT ainda não definiu o nome para substituir o petista, caso ele não consiga registrar a candidatura no prazo legal. E as cotas trabalhistas do PIS e do PASEP foram liberadas para o saque nesta terça. Trabalhadores de todas as idades, que são correntistas nos bancos Caixa Econômica e Banco do Brasil, podem consultar os sites dos dois programas até o dia 28 de setembro. Lembrando que a regra principal para receber os fundos é ter trabalhado de carteira assinada antes da Constituição de 88. Na primeira etapa do programa, foram somados cerca de 1,5 bilhão de saques em todo o país. E você já comeu em algum restaurante que fosse self-service, pagando R$ 10? A nossa reportagem fez uma matéria especial com os proprietários de restaurantes populares no centro e mostrou o lado desafiador de manter o preço abaixo da média. Quer saber onde comer bem, gastando o mínimo possível? Confere o nosso site no endereço emtempo.com.br. Não esquece de nos seguir pelas redes sociais no arroba em tempo oficial. Uma ótima terça-feira para você. Volte com o estúdio. Muito obrigada, Nicolas. A gente vai encerrando o nosso programa da Comunidade. Amanhã tem mais. Um grande beijo para todos vocês.